Música Vereador pelo PCdoB, Eduardo Barreto, apresentou um projeto de lei para regulamentar o horário para carga e descarga de valores em bancos e similares. Confira na reportagem. Em Guarulhos, os bancos e lotéricas recebem valores em dinheiro todos os dias. Para o vereador Eduardo Barreto, a população fica exposta a riscos. Temos observado em vários locais do Brasil o número de assaltos a carro forte, aos valores, principalmente no horário de atendimento ao público. Então essa lei pretende colocar na cidade de Guarulhos estabelecer normas para o transporte de valores, a carga e descarga de valores. Porque imagina você, você está dentro de um supermercado e aí já traz aquele incômodo muito grande para os usuários, para os clientes ali do estabelecimento. Quando vem um carro forte fazendo embarque e desembarque de valores, com armas ostentando, isso quando não acontece o pior, que são os roubos efetuados por marginais, justamente nesse horário onde tem um grande fluxo de pessoas. Os dados sobre esse tipo de crime justificam a preocupação do vereador. Em 2015, o número de assaltos a carros fortes aumentou 57% em relação a 2014. Esses números crescem todos os anos. Segundo dados da FETRAVESP, federação que representa trabalhadores do setor de transporte de valores, de 2011 para 2012, houve um aumento de 250% nesse tipo de crime. Em 10 anos, São Paulo teve 46% do total de ataques no Brasil. O projeto foi aprovado na Casa e agora segue para a sanção do prefeito. Música 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 Música